Muito obrigada. Nada na lei obriga a que o Vice-Presidente ou o Presidente estejam presentes nesta discussão, mas a sua ausência mostra o quão importante é este tema para os líderes da Câmara Municipal e o respeito que têm também pelos funcionários. Esta proposta, para quem não a acompanhou, parece uma novela mexicana. Foi agendada pela primeira vez para a reunião de Câmara, dia 6 de julho, onde foi adiada a pedido do Presidente da Câmara e foi reagendada para dia 20 de julho, onde voltou a ocorrer o mesmo. Tendo sido depois reagendada para 29 de julho, onde foi, uma vez mais, adiada por ainda estarem dois departamentos em acertos na orgânica. A proposta regressou então à Câmara Municipal a 14 de setembro, onde foi aprovada. Em fase inicial desta novela, a Comissão de Trabalhadores emitiu um parecer negativo sobre esta alteração proposta, indicando o elevado número de reestruturações orgânicas desde 2007 e o facto de as sucessivas alterações orgânicas não terem sido acompanhadas da abertura de concursos para os lugares de direção em regime de Comissão de Serviço. Quanto à substância, a Comissão de Trabalhadores entende que a criação de tantos novos departamentos, divisões, unidades e também núcleos, secções, serviços, não potenciará uma maior economia, eficácia e eficiência. Ainda há pouco ouvimos a Sra. Vereadora dizer que respeitam muito os funcionários, acrescento eu, quando dá jeito. Ora bem, no decorrer das alterações que foram realizadas durante o mês de julho e agosto, quando o processo esteve parado, a Vereadora Independente Evoluir ao Eiras, Carla Castelo, na reunião de 29 de julho, sugeriu à Câmara Municipal que quando estivesse finalizada a reestruturação, fosse novamente solicitado um parecer à Comissão de Trabalhadores. Sugestão essa que na reunião foi prontamente acolhida, mas que, como hoje verificamos, pelo anexo da deliberação da Câmara de 14 de setembro, não foi efetuada. Resumindo, a Comissão de Trabalhadores inicialmente não teve acesso à fundamentação que motivou a alteração da orgânica da Câmara, proposta pelo Executivo, e na versão final do documento, apesar das insistências do nosso grupo político, a Comissão de Trabalhadores não foi ouvida. Houve tempo para tudo, para agendar a proposta quatro vezes, quando outras aguardam meses para serem agendadas, e por outras, quer dizer, as propostas da Vereadora Carla Castelo, do Evoluir ao Eiras, e houve tempo para efetuar mudanças durante dois meses. Só não houve tempo ao interesse em ouvir os próprios trabalhadores. Uma reestruturação orgânica a ser desenvolvida merece, na nossa opinião, um envolvimento da Comissão de Trabalhadores desde o início do processo. Não o foi e é de lamentar. De referir que a estrutura nuclear dos serviços do município mantém quatro direções municipais e passa a completar 18 departamentos em vez de 17, passa de 40 para 44 divisões e 16 unidades para 21. Resumindo, temos mais chefes. Direções municipais se dividem em departamentos que se dividem em divisões ou unidades, que por sua vez se dividem em gabinetes, que por sua vez ainda podem ser divididos em secções. Podem ainda ser criadas equipas de projeto. Três, é de realçar que se cria uma divisão para a participação pública, a divisão de atendimento e apoio ao cidadão, que é uma área fortemente necessitária no município. Em vários municípios já existe há muitos anos unidades orgânicas dedicadas à participação pública, que não se deveria esgotar em iniciativas como o orçamento participativo e que é uma área fundamental para o fortalecimento da democracia local. Neste ponto é importante alargar e melhorar os mecanismos de participação, mas acima de tudo os processos, quer do orçamento participativo e tapativo, quer de todos os processos de consulta e planos setoriais. Regista-se que o tema das alterações climáticas continua a não constar no léxico do município. Em mais uma reestruturação orgânica, continuamos sem ter claramente identificadas áreas que consideramos chave numa política municipal atual como a ação climática, que sendo uma área transversal, uma área chave, deve ter um departamento que planeia e coordena essa ação de mitigação e adaptação, trabalhando em articulação com outros departamentos de diferentes direções nas áreas de habitação, ordenamento do território, mobilidade, energia, etc. Quinto, registra-se ainda que o Serviço Municipal de Proteção Civil, cujo quadro pessoal é composto apenas por 4 trabalhadores, apresenta nesta proposta a existência de 2 unidades de terceiro grau, 3 núcleos e 1 centro de coordenação. São 4 pessoas. Registramos, por último, ainda a alteração do tipo de gabinete de auditoria municipal para gabinete municipal de auditoria, que nos parece só ridículo. Por fim, indica à Câmara Municipal na proposta que, passo a citar, a presente proposta de reestruturação orgânica tem por objetivo aumentar o nível de eficácia e de eficiência da organização, adaptando-a às necessidades de concretização do plano de desenvolvimento estratégico, bem como proceder a ajustamentos funcionais que, com o tempo, se revelaram necessários para garantir maior operacionalidade dos serviços. Deixamos, assim, duas questões finais. Que necessidades de concretização do plano de desenvolvimento estratégico foram identificadas que justificaram a nova orgânica, face à anterior, e que ajustamentos funcionais foram detectados que justificam esta nova orgânica? Relativamente ao questionário que foi aqui abordado, ele a existir, o grupo político requer acesso às questões e aos resultados finais. Muito obrigada.